Ó o véi chegando aí ó, é o véi que é sucesso hein, vai carruindo isso aí, vai Piaço do véi, trau os piaço do véi, quebrou 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 o véi, quebrou o véi no meio do salão, Pensando com a narvinha até o chão, e uma tragédia veio acontecer, e os piaços começaram a endurecer, Os piaço do véi, quebrou os piaço do véi, quebrou os piaço do véi, travou e o véi, travou e o véi, travou. Eu era no meio do salão, pensando com a narvinha até o chão, e uma tragédia veio acontecer, E os piaços começaram a endurecer, os piaços do véi, quebrou os piaços do véi, Quebrou os piaço do véi, quebrou os piaços do véi, travou e o véi, travou e o véi, travou. Vai! Paredão Madruquinha! É sucesso, é sucesso, é estourar! O véi não aguentou e as costelas travou. Paredão Madruquinha! É sucesso, é o cara da 51, só na pisadinha. Vem, 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 Cororro na parede, meu sonho não derrubar Todo mundo bebo na frente do bar Cororro na parede, meu sonho não derrubar Todo mundo bebo na frente do bar É uma bagunça donada, caindo e levantando E a mulherada rebolando É uma bagunça donada, caindo e levantando E a mulherada rebolando Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Vai! E a sucesso estoura Bota nos paredões, que é sucesso Cororro na parede, meu sonho não derrubar Todo mundo bebo na frente do bar Cororro na parede, meu sonho não derrubar Todo mundo bebo na frente do bar É uma bagunça donada, caindo e levantando E a mulherada rebolando É uma bagunça donada, caindo e levantando E a mulherada rebolando Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Bebi, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Vai! Bota na mídia, quer sucesso E a galera tem brotas e macaúbas Aquele abraço Vem, bebê, bebê, bebê Comendo água e dançando porrozinho Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou a novinha e piscou pra mim E ele perguntou, e aí tu tem garagem? Eu olhei pra ele e respondia assim Mamãe que é mamãe, eu mamei coisa do peito Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei coisa do peito Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei coisa do peito Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei quando eu sei Imagina a novinha, ela sozinha desse jeito Pisco e peitão, pisco e bundão, pisco e perdão Pisco e mulherão, pisco e peitão, pisco e bundão, pisco e perdão Pisco, Deus do céu! Tone o cerveza, o moral de queimada nova, tamo junto papai Eu tava na balada com o mestinho do Zé Passou a novinha e piscou pra mim E ele perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e perguntei assim Mamãe que é mamãe, eu amei quando eu sei Imagina a novinha, ela sozinha desse jeito Pisco e mulher, mamãe, eu amei quando eu sei Imagina a novinha, ela sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei quando eu sei Imagina a novinha, gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei quando eu sei Imagina a novinha, gostosinha desse jeito Pisco e peitão, pisco e bundão, pisco e perdão Pisco e mulherão, pisco e peitão, pisco e perdão Pisco e bundão, pisco e mulherão E agora tem queimada nova, aquele abraço E é sucesso, hein? Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada, escutando o atidão Um balde de cerveja, mina, fica maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada, tomando de hoje, pai Um balde de cerveja, mina, fica maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou de pouquinho de açúcar Eu tô beijando as minhas delas, fica maluca Com leito de uís pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Aqui no camarada, sou de pouquinho de açúcar Eu tô beijando as minhas delas, fica maluca Com leito de uís pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar E a Carlu de Sousa, não confunda não Um abração pra Eder, Edinho da oficina, hein? Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada, tomando batidão Um balde de cerveja, mina, fica maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar Avisa pra menina que eu acabei de chegar Aqui no camarada, tomando de hoje, pai Um balde de cerveja, mina, fica maluca Tô me chamando de pouquinho de açúcar E agora, agora eu sou de pouquinho de açúcar Eu tô beijando as minhas delas, fica maluca Com leito de uís pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar E agora, agora eu sou de pouquinho de açúcar Eu tô beijando as minhas delas, fica maluca Com leito de uís pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Vai! Um abração! A galera da banda pegada show! É sucesso, papai! A Carlu de Sousa, não confunda não A Carlu de Sousa, não confunda não Eu tô cobrana de hoje Eu tô cobrana de hoje Eu tô cobrana de hoje Eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi, eu tô cobrando é boi O pare do legado, caminhão de cerveja, tá vendo a samba solta, tá só trazendo a mesa O pare do legado, caminhão de cerveja, tá vendo a samba solta, tá só trazendo a mesa Eu sou vacuero, tô estourado Na minha fazenda, mas tem um milhão de gado Eu sou vacuero, tô estourado Na minha fazenda, mas tem um milhão de gado Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi E a galera de Seabra, aquele abraço viu O paredão legado, caminhando esse beijo Na venda sendo solta, garçom trazendo a mesa O paredão legado, caminhando esse beijo Na venda sendo solta, garçom trazendo a mesa Eu sou vaqueiro, sou restaurado Na minha fazenda, bateu o melhor legado Eu sou vaqueiro, sou restaurado Na minha fazenda, bateu o melhor legado Tá, 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 entourado, você Eu não, eu tô comprando é boi Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô cobrando é boi Alex Cedei, o moral de Céabra Tamo junto, parceiro É Corrida e Sousa, não funda não Sucesso! Foi o meu pai que me quis assim Mandelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do Zodoro Foi o meu pai que me quis assim Mandelado, rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do Doutor Aonde eu chego só a sede, um monte de dia No meio da putaria o caminho estourou Sou tá arrombado com a tope do meu lado Eu sei qual estou afamado Quando eu chego tem alô Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho do Papazinho Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Alô pra mim, pegou o Doutorzinho Sou conhecido como filho do Papazinho Um abração para o meu amigo, a Nathália Gomes Sucesso, meu patrão Tamo junto E a Carlu de Sousa Não confunda não Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar a pisadinha Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar a pisadinha Rebola, rebola, rebola a gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, rebola, rebola a gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, rebola, rebola a manhinha E vem dançar a minha pisadinha Um abração, aneguinho do freio Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar a pisadinha Essa gatinha é bonitinha Eu quero ver você dançar a pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 gatinha E vem dançar a minha pisadinha Rebola, 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 maninha E vem dançar a minha pisadinha Vai! E a galera de Oliveira dos Brajinhos Vai descer até o chão Aquela brasa E a Carvinho de Sousa Não confunda não Telefone para contato É o 7599885 4266 Toninho C10 Moral de Queimada Ah menino Eu vendi meu saveiro Mas eu comprei um chevetinho E a mulherada Vem andar no chevetinho do Carvinho de Sousa Eu comprei um chevetinho Bonitinho Bonitinho Eu comprei um chevetinho Bonitinho Bonitinho Quando eu passo na rua ela grita assim Bonitinho Bonitinho, quando eu passo na rua ela grita assim Bonitinho, bonitinho Alô, Raba, aquele abraço, meu patrão Tamo junto, vai! Chevetinha é importada, vem som, vem lirada Ela aspira no pancadão, quando tô aqui tocando meu povosão Chevetinha é importada, vem som, vem lirada Ela aspira no pancadão, quando tô aqui tocando meu povosão Vai! Chevetinha não é a caixa, é a gasolina É bom demais quando eu encho de menina Chevetinha não é a caixa, é a gasolina É bom demais quando eu encho de menina E a galera de Cocal, de Pupiara, aquele abraço Ó o cara da 51 chegando aí, sucesso estourar! Que notaria, tomás, que de um? Que notaria, tomás, que de um? E quem não tem dinheiro, tomás, que de um? E quem não tem dinheiro, tomás, que de um? Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Oh meu Deus do céu, olha o que que ela faz Ela é boa, gostosa demais Ela é boa, gostosa demais Oh meu Deus do céu, olha o que que ela faz Oh meu Deus do céu, olha o que que ela faz E a coreografia que é sucesso, é a senhora A frente e pra trás A frente e pra trás Oh meu Deus do céu, olha o que que ela faz Oh meu Deus do céu, olha o que que ela faz O Rio Cerezo, moral de queimada nova Olha o que que ela faz É o sucesso que a galera gosta Ah, hoje que eu vou encher a cara Tá esquecendo, é conceito de mané Hoje eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, lá vai ser no cabaré Ah, hoje que eu vou encher a cara Tá esquecendo, é conceito de mané Hoje eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, lá vai ser no cabaré Tem um festinho dizendo que eu não canto Que eu sou desrafinado, que só levo pra babar Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo tá carando, deixa o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Que ela tá quebrada, que eu não posso voar Se está com medo, por favor segura a bola Que eu já tô laçando a corna pra poder te arrastar Aí o couro com a massa, que esse bicho pega Vou mostrar pra esse trochinho que mandar nessa bodega Aí o couro com a massa, que esse bicho pega Vou mostrar pra esse trochinho que mandar nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho E agora até a liveira dos baixinhos, tamo junto Hoje eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, lá vai ser no cabaré Tem um festinho dizendo que eu não canto Que eu sou desrafinado, que só levo pra babar Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo tá carando, deixa o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Que ela tá quebrada, que eu não posso voar Se está com medo, por favor segura a bola Que eu já tô laçando a corna pra poder te arrastar Aí o couro com a massa, que esse bicho pega Vou mostrar pra esse trochinho que mandar nessa bodega Aí o couro com a massa, que esse bicho pega Vou mostrar pra esse trochinho que mandar nessa bodega O alufirinho, alufirinho O alufirinho, alufirinho O alufirinho, alufirinho O alufirinho, alufirinho E a galera do Caldeirão E é sucesso estourado, hein Essa aqui é pro meu amigo Naldinho O divulgações O moral do Caldeirão Prrrr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Legenda por Sônia Ruberti